Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Olá, muito boa tarde, estamos juntos, estamos chegando, vem comigo, vem, vem. Tudo isso e muito mais do nosso Pulseira de Prata, que está entrando no ar, solta a buzina pra mim aí na camura. Brasil, violência. Ó, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, muita informação do setor policial pra você de Três da Goz, pra você de toda a região, comigo, Rodrigo Lucas. E já pedindo licença pra entrar na sua casa. Alô, meu amigo, você, mototaxista. Meu amigo, meus amigos caminhoneiros que estão aí na boleia, né, levando aí o Brasilzão afora, o Pulseira de Prata também. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês. E ó, o negócio é o seguinte, hein. A partir de agora, você já sabe. Coloca mais a vinha no feijão, né. Põe aí mais um prato na mesa, porque eu quero almoçar com você. Você que tá aí acompanhando a gente na TVC, canal 13.1. E você também que tá pelo rádio, acompanhando a gente pela 106,5. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, tá bom? Aqui, meu filho, o chicote estrala, o couro come, o filho chora e a mãe não vê. E chega mais, tá? Chega mais, porque aqui você tem voz, aqui você tem vez, você participa com a gente. Pode colocar o WhatsApp pra nós aqui. Matheusão, já coloca aí pro pessoal participar. Lá, 99273-2760, 99273-2760. Claro que você pode participar com a gente, mandando aí o seu abraço, mandando o seu áudio. Faz o que você quiser, meu querido. Aqui quem manda é você, tá bom? E o nosso Facebook pra você assistir o programa pelas fanpages. Tá aí, Cultura TVC e JP News MS. Como eu disse, esteja onde você estiver. Se ele perto, se ele longe, 3 da Goa, toda a nossa região, acompanhando o Pulseira de Prata. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. E olha só, nós vamos saber o que vai ser destaque no programa de hoje. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 2 quilos de skank. Aí você me pergunta, skank é aquela banda? Não, meu querido. Skank é isso aí, ó. Droga derivada da maconha. É! Depois você coloca, na hora que for soltar a matéria, coloca um trechinho da música pro pessoal saber, tá? Olha, mulher da entrada na unidade de pronto atendimento de 3 da Goa com ferimento na cabeça. O que aconteceu? Por que que ela entrou com esse ferimento na cabeça? Já, já, eu vou contar essa história pra você. E a Polícia Civil de Brasilândia prendeu um homem. Esse homem aí, ó. Esse indivíduo aí foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. É, meu querido, o negócio foi feio pro lado dele. Essas e outras, você vai acompanhar a partir de agora o nosso Pulseira de Prata que está no ar. E olha, a Polícia Civil prendeu um trio suspeito de furtar um cofre com 60 mil reais de um supermercado. O Jean Martins tem os destaques e já abre aqui o nosso Pulseira de hoje. Põe na tela. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Olha, três pessoas foram presas suspeitas de integrar em uma organização criminosa especializada em furtos a cofres. As investigações iniciaram em abril, quando indivíduos entraram em um supermercado de Paranaíba, furtando aproximadamente 60 mil reais. Após o delito, no decorrer das investigações, das diligências, foi identificado o modo operacional dos suspeitos, constatando que se tratava de indivíduos especializados nesse tipo de crime. As investigações prosseguiram com a identificação de quatro suspeitos, os quais apresentavam funções pré-determinadas na organização, agindo de maneira articulada para a consumação dos crimes. De acordo com a polícia, as investigações apontaram que, com a prisão dos suspeitos, foi possível impedir a realização de diversos delitos na região, considerando que os alvos estariam planejando outros furtos em municípios próximos, além de uma loja de uma grande rede varejista e uma lotérica e ainda um banco aqui em Paranaíba. Segundo o delegado Regis de Almeida, responsável pela operação, os suspeitos iniciavam o planejamento do crime cerca de um mês antes, levantando movimentações de carros fortes, formas de entrada, posicionamento de alarmes, câmeras e dias de maior movimentação. Era tudo arquitetado para que não houvessem erros, destaca o delegado. A ação foi desenvolvida pela SIGO, da primeira delegacia aqui de Paranaíba, com apoio da Delegacia de Atendimento à Mulher, Delegacia de Aparecida do Tabuado e Força Tática, da Polícia Militar. Três dos suspeitos foram presos e um ainda continua foragido. E as investigações continuam. Eu vou falar um negócio para você. Logo, logo, esse outro aí que está foragido vai ser capturado. Porque esses três que foram presos aí, com certeza vão dar com a língua nos dentes. A polícia vai pressionar e a polícia vai chegar a fundo e vai conseguir capturar esse indivíduo que está solto aí. Agora, a facilidade também com que esses indivíduos agem ali em Paranaíba também, né? Vai lá, assalto e tal. Mas a facilidade também que a polícia tem para prender esses indivíduos. E está aí, três indivíduos presos e um daqui uns dias. Logo, logo a gente vai trazer aqui no Pulseira. Vou fazer questão de que o Jean traga aqui no Pulseira que esse indivíduo foi preso. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente três quilos de skunk. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí, na camura, calma aí. Não é esse skunk, não. Não é que prenderam o Samuel lá da banda skunk, não. Calma, meu querido, deixa eu explicar. Está aí, olha aí. Essa apreensão aconteceu na tarde de ontem, com a passageira de um ônibus de viagem. Isso lá em Água Clara. Skunk é conhecido como a super maconha, né? Derivada aí da planta cannabis, sativa, e possui quantidade mais concentrada do princípio ativo tetra-hidrocannabinol. Ou seja, é uma droga que faz o cara ficar mais doido do que a maconha, doido. É, o cara que fumar esse skunk aí, o cara viaja, vai pro mundo da lua. É, o cara vai pro mundo da lua. É isso aí. Os policiais rodoviários federais estavam fiscalizando ali na unidade operacional da PRF, quando abordaram, então, o ônibus que fazia a rota Campo Grande a São Paulo. E durante a entrevista com os passageiros, a mulher confessou que transportava o entorpecente em sua mochila e após a vistoria na bagagem, os policiais encontraram os tabletes da droga. E aí, tem todo aquele procedimento, o policial vai lá, questiona, fala, e daí, de onde veio essa droga? Quem estava, você vai levar essa droga pra onde? Ela disse que recebeu esse entorpecente em Campo Grande, na capital, e que ia levar ele pra Limeira, no estado de São Paulo. E ele afirmou que esse serviço, ela afirmou que esse serviço seria pra pagar uma dívida. Gente, sabe o que eu acho absurdo? Sabe o que eu acho absurdo? A pessoa tem dívida, eu também tenho dívida, né? O diretor também tem dívida, tá todo endividado. Tá lá. Aí, ó, tá vendo? Tá todo endividado. Mas nem por isso, vamos optar pra ir pro mundo do clime. Vamos trabalhar. A casa do trabalhador aqui de Três Lagoas, tá com mais de 100 vagas todos os dias. E a pessoa tem preguiça de ir lá na casa do trabalhador e procurar uma vaga. Aí, o que acontece? Não, vamos pro mundo do crime. Porque o mundo do crime é mais fácil. O dinheiro vem mais fácil. Agora, minha senhora, eu pergunto pra você, como é que vai ficar a situação aí na cadeia? O traficante, o traficante não tá nem aí, não. Aprendeu? A mim, tanto faz. Tô nem aí, né? Não é eu? Tô nem aí. O traficante fala isso. Agora, essa senhora aí, que poderia ser uma dona de casa, né? Que poderia ser uma trabalhadora honesta, aí acaba optando por esse lado do crime, acaba sendo presa. E aí, complica ainda mais a situação. Então, você que tá pensando em optar pelo mundo do crime, eu sempre falo aqui no Pulseira que existem dois caminhos. Dois caminhos. O primeiro é a prisão, nesse caso foi a prisão, e o segundo é a morte. O mundo do crime não dá muito certo, não. São esses dois lados. E nesse caso, essa senhora aí, que foi pega com a mala, com o skank, né? Que não é a banda, se deu mal e se deu mal mesmo. Vamos falar de coisa boa? Quero falar pra você agora do Hospital Cacemes. Presta bem atenção nesse recadinho. Roda o BT, vamos lá. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Abração especial, pessoal aí do Cacemes. Estão sempre ligadinho aqui na nossa programação. Ó, atenção agora. Por isso que eu falo que discutir com quem você não conhece, né? Às vezes dá ruim. E nesse caso, deu muito ruim. Muito ruim mesmo. Dá uma olhadinha só no que aconteceu. No início da tarde de ontem, a Polícia Militar foi acionada até o bairro Jardim Cangalha, pra atender uma ocorrência de discussão. Segundo a PM, a vítima disse aos policiais que aguardava a sua esposa, próximo ali à unidade de pronto atendimento. E o que aconteceu? Um outro homem veio na sua direção, de forma agressiva, e falou Ô, meu irmão, tu tá olhando pra minha mina, meu irmão. Qual que é a sua? Qual que é a sua? Tá olhando pra minha mina? Aí, de imediato, né? O rapaz que tava lá se identificou como um policial militar. E aí, o que aconteceu? O cara foi detido. Por quê? Porque ele fez a ameaça e foi em direção a um veículo. O veículo tava estacionado ali na frente. O que que aconteceu? O policial militar, treinado, achou o quê? Fala, ele vai lá no carro, ele vai buscar um revólver, ele vai voltar pra me matar, né? E aí, o que acontece? O policial falou, ó, eu sou policial militar, o senhor está preso por ameaça. Ele falou, ah, não tô preso, não. O senhor está preso por ameaça. O policial ligou pra base, o socorro veio de imediato, e aí, ele foi preso, né? Ele só instituiu apoio da guarnição de serviço, e o homem foi levado pra delegacia de polícia civil, pras providências cabíveis. Foi todo mundo parar na delega. É, foi todo mundo parar na delega. Por quê? Por conta de uma discussão. Muitas vezes, você que gosta de discutir, principalmente no trânsito, né, diretor? Tem aqueles caras que gostam de discutir no trânsito. É assim, é assim, né? É assim. O cara levou uma fechadinha. Não, que não sei o quê. É, eu ia trazer o diálogo, acabei esquecendo. Mas no próximo bloco, eu vou trazer o diálogo aqui, né? O cara faz o quê? Ele discute. Ele não sabe quem está no outro carro. Ele não sabe quem está no outro veículo. E muitas vezes, né, a confusão começa aí. Porque você não sabe com quem você está discutindo. E nesse caso, esse rapaz aí que estava discutindo, ele discutiu com o quê? Com o policial militar treinado. E foi lá, ameaçou o policial. O que o policial fez? Ó, alô? O negócio é o seguinte. Estou aqui na frente da UPA, tem um cara aqui me ameaçando e ele foi no carro. Pode ser que ele esteja armado. E aí, na hora, né? Você sabe. A polícia militar é assim, né? Quando o policial necessita de reforço, vai muitas viaturas. E aí, as viaturas chegaram no local e aí acabaram prendendo. Olha a dor de cabeça. Olha a dor de cabeça que esse indivíduo teve. É aquilo que eu falo, né? Muitas vezes, não é esse diálogo que eu vou trazer aqui no Pulseira, não. Mas o diálogo, ele resolve muitas situações. O cara não estava nem aí para a mulher do outro cara. O cara estava casado, estava esperando a mulher sair do consultório ali, né? E aí, o que acontece? Ô, malandro, tu está olhando para a minha mulher. Qual que é, malandro? Tu está olhando para a minha mulher. E aí, ali aconteceu todo o rolo, né? Então, fica a dica para você, ô, brabinho. Fica a dica para você que você pode se dar mal. Você pode encontrar, nesse caso, com o policial militar também. Você pode parar atrás das canas, né? Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. E ainda falando sobre a UPA, a Polícia Militar foi acionada na tarde de ontem até a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA de Três Lagoas, também no bairro Carioca, para atender uma paciente, na verdade, que deu entrada no pronto atendimento. O que aconteceu? Ela estava com uma lesão na cabeça. E aí, né? Estava com uma lesão na cabeça. O que aconteceu? Ah, foi meu marido. Seu marido te bateu? É, apanhei do meu marido com a coronhada na cabeça. O cara estava armado. O indivíduo já é, né? Já é horrível para falar aqui que o cara, covarde, ele já bate na mulher. E mais covarde ainda que ele bateu na mulher com um revólver, dando coronhada na cabeça da mulher. Aí, ela foi parar na UPA. O pessoal da UPA, de pronto, acionaram a polícia. A polícia foi até o local. E ela falou que ela estava na residência tomando um banho. Quando esse indivíduo aí, esse crápula, ele chegou na casa dela, desferiu ali várias coronhadas na cabeça dela com uma arma de fogo. E em seguida acabou enforcando ela também. E quando a vítima conseguiu pedir socorro, o autor das agressões fugiu do local. Eu acho engraçado que é assim. Pode voltar para mim aqui, diretor, por favor. Eu acho engraçado que é assim. Vou falar para você. Porque o cara, ele bate na mulher, ele agride a mulher, ele xinga a mulher, né? Ele enfoca a mulher. Aí, na hora que a polícia chega, não está no local. Por que que não fica no local para assumir o seu ato? É isso que eu falo sempre aqui. São machões na hora de bater nas mulheres. Mas na hora de assumir o ato, na hora que a polícia chega, né? Vaza, dá sebo nas canelas. Por que que não fica? Porque tem medo? Porque sabe que se for preso e cair lá dentro do presídio, o que que vai acontecer? Hã? Você sabe o que vai acontecer. Eu fico indignado com essas situações. Fico indignado. Por quê? Porque esses indivíduos... Se é que a gente pode chamar de indivíduo, né? Se é que a gente pode chamar de homem, os caras que fazem isso. É complicada a situação. Deixa... Me deixa revoltado esse tipo de situação. E a gente tem falado bastante sobre isso que tem acontecido aqui em Três Lagoas. O aumento das agressões, né? Às mulheres aqui. Mulher, atenção agora. Tô falando pra você. Diretamente pra você, mulher. Você que tá sendo agredida em casa, não pensa duas vezes, não. Pega o telefone, denuncia. Liga pra polícia. Porque só assim a polícia vai conseguir prender esses crápulas que estão cometendo esse tipo de ação aqui em Três Lagoas. Porque isso pra mim, pra mim, esse indivíduo aí não é homem não. Fazer uma situação dessa, fazer um negócio desse, bater na mulher com coronhada na cabeça e depois vazar, é complicado, né? Deixa a gente indignado na situação dessa. Eu não sei você, dona de casa, que tá me acompanhando nesse momento. Eu não sei você que tá acompanhando pelo rádio também nesse momento, pela TVC. Mas me deixa totalmente indignado. É por isso que eu falo, muitas vezes você tem que ter o diálogo. Você tem que ter o diálogo. Eu vou trazer o diálogo aqui pra você saber como é que tem que ter o diálogo com esses indivíduos aí. É, não é mole não, viu? Não é mole não, não é mole não. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo comercial? Vamos pro intervalo comercial, diretor? Vamos dar uma acalmada, meu irmão, que eu tô muito bravo. Tô muito bravo. E quando eu fico bravo, o negócio começa a ficar feio. Deixa eu mandar um abração especial? É, é isso aí. Isso aí, ui mesmo. Ó, a Francinete Lima tá lá em Cianorte. Ô, minha conterrânea. Lá do Paraná, no interiorzão do Paraná. Obrigado, viu? Um abraço. Beijo pra vocês aí em Cianorte, no Paraná, acompanhando a gente. E o Osmar, também acompanhando a gente. Aliás, você pode participar conosco. Ó, tamo ao vivo aqui, tá? Vamos cortar pra dois aqui, diretor? Eu corto pra dois aqui que eu vou mostrar aqui. Ó, tamo ao vivo, tá? Ó, você participa comigo, você manda a sua mensagem. E eu te respondo aqui no nosso Pulseira de Prata. Esse programa é feito pra você, claro, por você que tá aí do outro lado. Vamos voltar pra três? Vamos pro intervalo comercial? A gente volta já já na sequência com mais informações do Centro Policial. Volta já já. Pulseira de Prata A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de seis a oito mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui, Avenida Olinto Mancini 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. De volta por aqui com o nosso Pulseira de Prata, pela sua TVC, canal 13.1. Deixa eu aproveitar já, diretor, fazer um adendo aqui. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente pela Cultura TVC. Um abraço aí a Júlia Batista. Manda um alô aqui para Paranaíba. Um beijo para vocês de Paranaíba aí que estão acompanhando a gente. A Elisângela Fabiana de Oliveira também. Manda um oi para mim. Oi, Elisângela. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, pessoal que está na nossa live ao vivo. Você também pode participar com a gente. Matheus, dá para colocar aqui a live aqui para o pessoal acompanhar? Aqui as redes. Está aí, ó. Arroba Cultura TVC, arroba JP News MS. São as nossas redes sociais, nosso Facebook. Você pode acompanhar a gente. No Instagram, você também pode acompanhar lá. Está aí, ó. Arroba Cultura TVC, arroba JP News MS. Acompanhe a gente, manda sua mensagem, que eu quero mandar aquele abração, aquele alusão para você, tá bom? Olha só. A Polícia Militar do 10º Batalhão prendeu um indivíduo por porte ilegal de arma de fogo lá na capital. Mais informações? Eduardo Suede chega trazendo para a gente direto da cidade de Campo Grande. Põe na tela do Pulseira. Bom dia, Rodrigo e bom dia a todos os nossos amigos do Pulseira de Prata. Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar de Campo Grande, em rondas pelo bairro Jardim Aero Rancho, visualizou um veículo de trânsito com faróis apagados, levantando suspeita para a equipe que logo fez uma abordagem ao motorista do veículo, que ao descer do carro, o mesmo estava apresentando sinais de embriaguez. Na entrevista, no seu veículo foi encontrado um revólver calibre .38 e no porta-luvas também haviam seis munições intactas e dinheiro em espécie. Diante dos fatos, o motorista foi levado para a delegacia e lá foi acionado também o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito, para que o mesmo fizesse o teste do bafômetro. E assim confirmado, o motorista foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou de outras substâncias psicoativas que determinam dependências. Ele também apresentava sinais de uso de drogas. É com você, Rodrigo. Muito obrigado, Eduardo, participando com a gente aqui ao vivo, direto da capital, direto de Campo Grande. Aliás, é um abração especial ao pessoal de Campo Grande também que acompanha o nosso programa através das nossas redes sociais, tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa agora, eu quero falar para você aqui ó, Oral Único Implantes, você aí de Três Lagoas, você de toda a região, não tá conseguindo dar aquele sorrisão, né? Tá faltando um dente aí? Ah, vou colocar dentadura, não é isso não. Calma, eu tenho a solução para você, Oral Único Implantes, aqui na cidade de Três Lagoas, um abração a toda essa equipe, equipe profissionalizada que atende você de Três Lagoas e toda a região. E ó, para com esse negócio, ah, mas dói, ah, mas fazer o implante dói. Calma, calma que a Cláudia vai te explicar. Roda o VT. Sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Único? Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Único, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários, é na Oral Único. Agende já a sua avaliação. Oral Único, por você, sempre o melhor. Amigo Luiz Guilherme, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Toda a equipe maravilhosa da Oral Único Implantes. Está aí, ó, Avenida Advogado Rosário Congro, 3160, no Parque Residencial Quinta da Lagoa. Nosso carinho, nosso abraço a toda essa equipe maravilhosa. E olha, esse mês é mês de aniversário lá da Oral Único, tá? Então você passa por lá que tem condições imperdíveis para você, tá bom? Vamos seguindo com o nosso programa e olha, a Polícia Civil de Brasilândia prendeu no início da noite de ontem um indígena, morador da aldeia Ofayé, acusado de estupro de vulnerável. Esse cara aí que você vai vendo, esse indivíduo que está na sua tela, que você acompanha a gente pela TVC. O crime ocorreu na manhã de ontem, quando a vítima, uma adolescente de 12 anos de idade, moradora da mesma terra indígena, procurou o conselho tutelar e acabou relatando ali que foi assediada pelo indígena. O fato que ocorreu em um local isolado ali no interior da terra indígena. O fato foi levado ao conhecimento da Polícia Civil, que então deslocou uma equipe até a terra indígena e após algumas horas de busca, conseguiu localizar o suspeito que tem 51 anos. Gente, 51 anos de idade e não tem vergonha na cara, né? Não tem vergonha na cara. Quando ele estava deixando a área de mata existente ali no local, ele foi capturado, foi preso em flagrante delito. A Polícia Civil recebeu informações de que possam existir outras vítimas do mesmo agressor, pelo menos aí uma já foi identificada, prestou declarações à Polícia Civil, trabalha em conjunto aí com o conselho tutelar e com a liderança indígena para tentar identificar as outras vítimas do mesmo suspeito. Agora, você sabe o que me chama a atenção? Sabe o que me chama a atenção aqui? O suspeito de 51 anos de idade. 51 anos de idade e não tem vergonha na cara. Não tem vergonha na cara. Sabe o que a gente tem que falar, tem que apresentar para esse cara? Pera um pouquinho, vou pegar aqui. Só um pouquinho. Aqui, ó. Ó. Tem que ter diálogo com esses caras. Ó. Tá aqui o diálogo. Tem que ter diálogo. Né? Tem que ter diálogo. Porque, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Isso me deixa indignado. Essas coisas me deixam indignado. Né? Mas nesse caso aí, a polícia foi a fundo. E agora a polícia tenta identificar as outras vítimas do mesmo suspeito. Né? Ou seja, se ele cometeu esse crime aí, estava praticando esse crime lá, pode saber que tem mais vítimas. E as vítimas têm que denunciar, têm que chegar, porque a polícia tem que saber. Porque quanto mais vítima tiver, mais pesado vai ficar o B.O. para esse cara aí. Enche a tela para mim, por favor, Matheus, por gentileza. Bota esse cara na tela cheia. Aliás, não merece nosso destaque aqui, não. Mas bota esse cara na tela cheia. Tá aí, ó. E eu fico indignado também, porque borra a cara. Por que que borra a cara desse indivíduo? Porque se a gente colocar esse indivíduo aqui, dá processo para o apresentador. Dá processo para a TV, né? Mas a gente mostra mesmo assim. Dá uma borradinha ali, mas mostra mesmo assim. Porque tem que saber, porque se tiver outras vítimas desse indivíduo aí, tem que procurar a polícia, tem que procurar a delegacia. 51 anos e não tem vergonha na cara. Mas agora ele vai saber o que é dentro da prisão. Ele vai saber o que é. Lá, pode voltar para mim aqui, diretor. Lá, ó. Lá o diálogo é mais embaixo. O negócio é mais embaixo. Né? Meu Deus do céu, vou te contar, viu? Olha, a polícia militar tem realizado reuniões com os presidentes de bairros, para saber qual é a demanda da população, o que a população está necessitando nos bairros. Porque muitas vezes, né, há uma reclamação de que, ah, mas não está passando no meu bairro a polícia. Certamente, a PM, muitas vezes, a demanda é muito grande. E certas vezes a polícia não consegue, está passando toda hora pelos mesmos bairros, mas passa. Eu fui no batalhão, conversei com o comandante do 2º Batalhão e trago a informação para você agora, põe na tela do pulseira. Vamos lá. Uma aproximação com a comunidade, a Polícia Militar aqui de Três Lagoas tem realizado diversas reuniões com coordenadores das associações de bairros aqui da nossa cidade. Eu converso agora com o comandante Paulo, que é comandante aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. Comandante, é importante essa aproximação da Polícia Militar com a população em geral no bairro. O que foi discutido nessas reuniões em específico? Bom, primeiramente, cumprimentar a todos que estamos assistindo pelo canal da Rede TVC, ok? Nós realizamos uma reunião com as associações de moradores da nossa cidade, no intuito de ouvir os anseios, né? É a Polícia Militar mais próxima do cidadão, mais próxima da comunidade, e foi com esse objetivo de criar essa proximidade, né? Do cidadão ouvir diretamente do cidadão os anseios. E os presidentes de bairros, eles têm esse objetivo de o quê? Representando a sua comunidade, levar as situações com relação à segurança pública que estão ocorrendo na sua região. Então, foi realizado no dia 20 de maio, certo? Uma reunião com alguns representantes que estiveram ali presentes. Nós estiveram participando ali o presidente da União, Três Lagoense, de Associação de Moradores do Céus, do bairro Paranapungá, a senhora Angelita também, que pertence a essa associação também, presidente da Associação das Mães Unidas, e a senhora Janete, vice-presidente também da OTAN, entre outros presidentes de bairros, estiveram ali participando dessa reunião, que foi muito positiva. Quais foram as principais demandas realizadas através desses coordenadores, pedidos para a Polícia Militar? Certo. É só lembrar que estiveram presentes ali as associações dos moradores, presidentes do bairro Interlagos, do bairro Colinos, do bairro Vila Nova, Jardim das Oliveiras, Nossa Senhora Aparecida, Primaveril, Montanini, Maresias, entre outros bairros que estiveram ali presentes. E nós pudemos ouvir, entre as reivindicações maiores, foi lógico, a atividade de policiamento. Tá certo, é isso, né? Esse diálogo que a polícia tem que ter com os moradores dos bairros, porque a população cobra mesmo, cobra a polícia nos bairros, e isso é muito interessante, esse diálogo aberto do comandante aí, do batalhão, do segundo batalhão, com a população aqui de Três Lagoas. Antes da gente ir, Matheus, deixa eu aproveitar aqui, vamos para Três depois, tá? Deixa eu mandar um abração aqui à Francinete Lima, que está acompanhando a gente, a paranaense, ela falou assim, ó, esse indivíduo que bateu na sua esposa é crápula sem vergonha, sapado, ele tem que ser preso o mais rápido possível e ser lamentável, é verdade, Francinete. Beijo para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá? A Giane, Giane de Jesus, também está acompanhando o nosso programa, né? Mandou aqui um boa tarde especial. Aliás, já agradecer a todos vocês que sempre acompanham aqui o Pulseira, e sempre dão uma audiência muito bacana para a gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de cada um de vocês, tá bom? Tamo junto, é isso aí. Bom, vamos nessa, vambora, já falei demais, na sequência vem aí a Tati com a casa sua, eu volto com você amanhã, hoje é quinta, diretor? Hoje é quinta, né? Amanhã é sexta-feira, sexta-feira, encerrando a semana. É bom demais, né? É, e amanhã, talvez, não vou prometer, viu, diretor? Não vou prometer, amanhã talvez, você vai pagar uma Coca-Cola para a gente, você vai estar com o Cascai, tá bom? É, é isso aí. Beijo no seu coração, volto contigo amanhã. Tchau, obrigado, fui. Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor.